Ele vai morrer... Ajuda demais mesmo. Quem quiser um salve também pode pedir nos comentários que eu printo e mando nos próximos vídeos, beleza? Bom, paramos aqui nessa parte no último vídeo. A gente estava inserindo desafios para treinar aquele carinha lá. Agora a gente vai vir para essa direção aqui, ó. Claro que eu vou estar sempre mostrando no mapa. Está vendo esse prédio com esse logotipo aqui? Got Corp. Temos que tirar uma foto, mas antes eu vou mostrar a localização no mapa. Bem aqui nessa parte. Vamos tirar uma foto para resolver charada. Opa, que eu errei um pouquinho o ângulo. Charada resolvida. Tiramos a foto daqui, já conseguimos mais um coletável. E está vendo essa ponte, esse trilho aqui em cima? Vamos em direção a ele. E vamos seguir o trilho à esquerda, que tem um prédio. Já deixou ir voando também pelo alto, que é mais fácil. Aquele próximo prédio ali tem inimigos para a gente derrubar. Vou mostrar a localização no mapa. Só vir até aqui. E a gente vai detonar com todos esses inimigos. Deixa eu já tentar pegar meu projétil de fumaça. E jogar ali para tentar dar um ataque múltiplo. Não deu. Até daria. Já peguei o carinha também com arma pelo menos. Daria, mas vocês viram só que ainda dava. Não sei por que deu ruim. Por que não deu, mas beleza. Cadê o outro? Está ali com a arma atirando em mim. Foi. Conseguimos. Não sei por que eu não consegui dar um ataque múltiplo. Mas beleza. Vamos pegar aqui o nosso... Já o explosivo. E explodir isso aqui. Agora a gente vai vir para essa direção para salvar um banco. Vamos lá. Vou passar nesse prédio aqui. E claro que eu vou mostrar a localização. Já está até marcado ali perto do mapa. Está vendo? Onde está marcado. Antes de ir nesse drone que está marcado aqui. É bem próximo. Desse drone. É aqui que está o banco. A gente vai mais uma vez impedir que os caras roubem. Vou mostrar a localização no mapa. Bem aqui nessa área. Está vendo? E vamos eliminar todos os capangas daqui. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Porque todo mundo vai estar armado. Temos que literalmente tentar fazer o máximo de furtivo possível. Certo, rapazes. Vamos. Vamos ficar ricos depois que você vai entregar sua parte. Vem. Suas duas partes. Beleza. Vai ter alguém que vai subir a escada ali. Meu ataque está abafado com o barulho do alarme. Não preciso ser sutil. Vamos esperar ele subir um pouquinho a escada. Vou pegar ele. Na furtiva. Vou ficar aqui com essa visão porque é bem mais fácil. Vou esperar esse carinha virar aqui. Para eu pegá-lo também. Já me viram. Não deu tempo. Mas eu vou pegar esse aqui primeiro. E me esconder. Ninguém vai saber que eu estou aqui. Tem rosto do homem caindo aqui. Fiquem de olhos abertos. Ele ainda está aqui. Fica longe de você. Eu vou explorar você. Estão no andar de baixo. Cada vez que o morcego pegar um de vocês. Nós vamos jogar a moeda. Deixa eu ver se tem alguém isolado. Sua família será enderizada enquanto você apodrece na cadeia. Coroa. Eles estão munidos no seu lugar. Deu para pegar isso aqui. É isso aí. Outro homem no chão. Ele não vai nos... Assim fica fácil. O campeão tirou a coroa. Amidaremos a sua esposa. Que você sente muito. Coroa de novo. Isso significa dois tiros em cada um. Tentar pegar isso aqui que está bem isolado. Esse é o esquema. Ficar passando pelo chão e pegar os caras bem isolados. Às vezes eles soltam uma espécie de fumaça no chão que tira um pouco de vida da gente. Aí às vezes eu mesmo assim arrisco. Mas por enquanto eles não me viram. Acho que os outros estão só lá embaixo agora. Então eu vou ter que ir para lá. Não tem jeito. Deixa eu ver como que eu faço isso. Vamos tentar. Deu para usar o ataque múltiplo. Tem poucos agora. Até que não foi tão difícil quanto eu imaginei. Vou tentar usar o ataque múltiplo aqui. Duas caras cortou o alarme. Preciso ficar em silêncio. Não dá ainda. Deixa eu ver se aqui vai dar. Vou usar meu projeto de fumaça. Senão aqui eu apanho bastante. Nem precisou. Eles já me perderam de vista. Deixa eu ver se dá para pegar esses aqui tudo. Olha, eles jogaram o negócio no chão. Eu queria usar meu ataque múltiplo. Aê, vai dar para usar. Vou levar quatro de uma vez. Ou cinco, né? Devei cinco de uma vez só. Consegui. Consegui não. Tem mais vivo. Agora não mais. Deborou, mas foi. Isso aqui é demorado mesmo. Que requer uma certa estratégia. De quando eu tinha princípios. De quando eu disse para o Gordon que a gente devia te prender. Que a gente não devia trabalhar com vigilantes. Você me prometeu que em um ano teríamos acabado com o crime em Gotham. Eu algum dia fiz parte do plano? Ou servia apenas de distração? Um advogado bonitinho em quem a máfia poderia analisar seu ódio enquanto você acabava com ele? Última chance. Saia do caminho. Ou eu mesmo lido com você. Cash, o banco de Dresher está seguro. Mande um carro para seus homens de dente. Beleza, agora a gente vai seguir para o modo história. Lembra aquele drone que eu deixei para trás? Vamos pegá-lo agora. Só a gente seguir aí a marcação do modo história. O drone está voando por aí. Vamos pegá-lo. Destruí-lo na marra. Ali está. Não precisa mostrar a localização porque está marcado na missão do modo história principal. Só chegar bem pertinho dele mesmo. Que é automático essa cena. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Vamos apertar X. E a partir de agora a gente consegue também desativar temporariamente essas máquinas com luzes vermelhas que podem nos detectar. Vamos fazer isso com essa máquina. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Está mostrando ali o tempo que ele vai ficar desativado. Enquanto isso a gente aproveita a situação para já destruir esse sistema aqui. Vamos usar nosso gel explosivo. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Beleza. Agora a gente vai para o próximo. Tem uma área aqui que a gente pode pegar os inimigos de surpresa. Porque nesse próximo tem inimigo. Só que o Coringa provavelmente vai aparecer para tentar assustar a gente. Vou vir bem para cá. Bem na hora que está marcada mesmo. Eu vou subir aqui. Isso sempre acontece mesmo. E agora a gente vai descer por aqui que dá para pegar os inimigos de surpresa. Tem uns ninjinhas ali que são bem chatos. Então é bom a gente já eliminá-lo no golpe múltiplo. Deixa eu ver. Eu vou pegar o ninja aqui logo de cara. Não deu para pegar o ninja. Vamos pegar só esses ninjinhas aqui se possível. É, não deu. Porque eles são bem chatos. Eles esquivam bastante nos nossos ataques. Mas deu para eliminar a maioria ainda. Vou ficar no grandão aqui. Até alguém vir me atacar. Sucesso. Deu muito certo. Agora a gente vai interagir com aquilo ali. Beleza, já vamos escolher o nosso hackeador. E vamos descer aqui sem ser vistos. Sem passar dessa luz vermelha. Caramba, passei. Passei até demais. Não era para ter caído tudo isso. Vamos desativá-lo. 15 segundos. É o suficiente para a gente eliminá-lo. Eu vou eliminar o outro também para não dar dores de cabeça futuramente. Vamos pegar o nosso gel. Explosivo. E quebrar isso aqui. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longa-lugás. Se o senhor cuidar disso, envia o bat-wing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo para lá. Vamos continuar seguindo o modo história. Por aqui mesmo teremos uma batalha furtiva novamente. Vamos ver como vai dar, porque essa batalha é difícil. Como isso é possível? É só no inteiro lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Eles foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo. Eu não. Não subestime. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o morcego. Você acha que ele durou até agora por sorte? Acho. Ele está prestes a acabar. Vou eliminar esse aqui logo de uma vez. Ó, tem um negócio de inimigo detectado ali. Infelizmente. E é isso que torna essa batalha difícil. Você está pronto. A indicação é que ele está aqui na frente. O cara está com um rastreadorzinho ali. Pronto, já não sabe onde eu estou. Vou tentar pegar isso aqui de surpresa. Só que os caras estão vindo. Provavelmente eles vão me ver. Não chegaram a me ver. Maravilha. Queria usar o golpe de... Ah, ainda dá para usar. Eu acho que aqui, ó. Golpe de multi-intimidação. Chegaram a me ver. Deixa eu fugir daqui. Ele joga uma espécie de veneninho aqui embaixo. Dá até medo. Que causa dano. Estou recebendo o sinal de novo. Olha lá. Eles estão me detectando. É difícil, é difícil. Tem que ter uma certa estratégia. Não dá para passar muito correndo. Ah, droga. Ele está embaixo da gente. Vi alguma coisa se mexer embaixo do piso. Ele está nas bases de chão. Já me acharam. É muito difícil. Eu preciso de ajuda. Vou tentar pegar isso aqui que está de costa. Ele não voltou. Acho que tem algo se mexendo lá embaixo. Caramba, está chato isso. Não do nada. Vou acabar me jogando neles tudinho. Isso não faz nenhum sentido. Ele está bem embaixo da gente. Consegui pegar esse. Vou tentar pegar aquele ali ainda. Ixi, já me viu. Eu posso. Eu não estou aqui ainda. Eu não atirei em mim. Ele não me viu. Que mentira. Mas beleza. Deu certo. Conseguimos eliminar todos. Agora vamos para o último andar. Que isso aqui era o primeiro andar. Dama 4, me informe. Dama 4, na escuta. Senhor, está indo para o escudo de defesa. Cadê o último andar? Está aqui, nessa escada. E vamos entrar nessa porta que está logo aqui próximo. Vamos só subindo. Aqui está a porta. Vamos interagir com esse computador aqui. A blindagem daquele lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Primeiro, preciso abaixar o escudo de defesa. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do patimóvel. Legal, teremos uma batalha daqueles tanques que a gente só pode atirar atrás. Quem é que se lembra disso? Isso vai ser um pouquinho demorado, então eu vou dar aquela resumida básica. Vou acelerar a câmera. Essas máquinas aqui só dá para atirar através das costas dela. É a única forma delas serem destruídas. Não podemos ser vistas por ela. Deixa eu já tentar nessa daqui. Perdi contato com o drone, senhor. Envie reforços agora. Cobra derrubado. Tenho dois no apoio. Drone desativado. Mandando um cobra para o apoio. O Batman se foi. Perdi ele. Cássio, agora. Drone cobra está desativado. Você não vai me atrasar, Batman. Senhor, não acho que cinco tanques bastem. Consegui destruir todos. Vamos seguir aqui as setinhas, que faz parte da história. Chegamos no local, vamos puxar essa ponte. Telhado livre. O alvo está na sala de controle. Entrando para proteger. A parte desse tenente, ele é meu. Você me pegou? Tá bom, tá bom. Eu desisto. Onde ele foi? Eu vou desistir. Estou pegando todos os pontos de acesso cobertos. Sério? Ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Bom, já estamos com o Batman. Podemos pegar eles no golpe multi-intimidação. Não vamos pegar o grandão aqui, que é o Cavaleiro de Arkham. Ainda estamos no braço. Estamos... Vamos pegar todos os inimigos dele. Aí vai surgir uma animação. Mas vamos eliminar o máximo possível enquanto der. Vamos eliminar o máximo possível enquanto der. Vamos eliminar agora esses inimigos. Vamos eliminar o máximo possível. Não vai surgir? Vamos eliminar o máximo possível. Vamos eliminar o máximo possível. Awoo! Awoo! Aba! Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Aziru Arkan que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o Aziru por minha causa. Senhor? Você me ouviu. São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Bom, vamos interagir agora com esse computador aqui. Eu vi você no dirigível quase rascando ao meio aqueles homens. O medo é honesto, Cavaleiro das Trilhas. Um morcego empurralado é capaz de mandar... Terminar de puxar a ponte com o carro. E pegar aquele impulso básico para chegar do outro lado. Chegamos. Agora a gente tem que apertar várias vezes quadrado nessa máquina ali. Prontinho. Destruímos. Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-míssel do Cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envie os resultados para a torre do relógio. Vamos vir para cá, pegar mais um coletável que é um troféu do Charada. Dessa parte aqui, está vendo esse prédio todo brilhante? Atrás dele. Deixa eu só pegar um target em cima dele aqui. E vamos passar direto dele. Aí virando para cá, lógico que eu vou mostrar a localização. Mas vamos entrar nessa casinha onde vai ter dois inimigos. Conseguimos o troféu que faz parte da história. Vamos eliminar esses inimigos. Já tomei uma porradinha marota aqui. Prontinho. Eliminamos todos. E vamos... Destruir isso aqui. Faz parte do coletável. Não era o troféu do Charada, eu confundi. É coletável. Agora a gente vai marcar a missão principal da história. Para já ter a localização de onde a gente tem que ir. Estou indo para a torre do relógio, Alfred. Envie os dados do Batwing assim que a análise terminar. Torre do relógio, vamos lá. Entrar naquela base secreta do Batman. Aqui tem um coletável que antes não dava para a gente pegar. Agora vai dar. Vamos interagir aqui com essa estátua. Beleza, já vamos pegar o nosso hackeador. E vamos hackear isso aqui. Faz parte de um coletável. Vamos tirar uma foto disso aqui. Charada resolvida. Vamos agora interagir com o computador principal. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders Island, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry! Você já falou demais! É. Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo. Tudo bem, base de cérebro. Já faz tempo. Ah, Lictina. Então você se lembra de mim? Estranho. Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah! Eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A senhora tranquila é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Beleza. Vamos apertar R1. Ah, eu falei que a gente deveria ter acabado com aquele pano de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive... Vou deixar ele falar não. Vamos naquela direção. A gente vai encontrar uma daquelas criaturas voadoras. Eu já estou até vendo ela. Está vendo ali de vermelho? Vamos pegá-lo. De uma vez. Está bem no caminho da missão da história. Só que se vocês perderem eles de vista, vocês podem apertar... Olha lá. Está aqui. Apertar esse botão de modo detetive. Deixa eu tentar alcançá-lo. Pronto. Já perdi de vista. Maravilha. Cadê esse bicho? Está aqui. Peguei. Administrei o atíduo, mas não foi o suficiente. Preciso encontrá-lo e injetar nele novamente. Beleza. Ele fica voando por aqui nessa região. Já da parte da história. Então tentem procurar eles antes de avançar. Só para a gente ficar igualzinho no jogo. Agora a gente vai avançar para a história. Vou tentar pegar os inimigos de surpresa. Tem inimigos aqui. Vamos ver se dá para pegar eles no golpe multi-intimidabidor. Olha, são cinco que tem. Dá para pegar todos os cinco. Todos os cinco foi sacanagem, né? Colocar o número cinco em plural. Não tem só cinco, não. De onde surgiu tudo isso? Não tem só cinco. Não faço nem ideia. Deu. Conseguimos. Vamos vir aqui. Vamos apertar. A gente vai ter que controlar para chegar bem próximo da voz dela. Então é bom que esteja num volume legal que dê para ouvir. Tanto no direcional analógico, o L3 quanto o R3. A gente vai movendo eles de forma que vai formando a voz. Vamos ver. Acho que assim está bom. Vamos apertar X. 100%. Conseguimos agora usar a voz dela. Agora eu posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta. E agora a gente pode entrar. Olha só que legal. Alguma coisa deve ter acontecido. Acho que o rádio pifou. Se eu descobrir que vocês estão fazendo o corpo mole, eu vou chamar o Piquial para arrancar as perninhas deles. Uma por uma. Isso não é bom. Que diabos. Alguém acabou com todos eles. Foi aquele maldito morcego patético. Desce esse helicóptero para cá agora. Quero mais somestroteilhado e armas quietas cobrindo a entrada. Não se atrevam a voltar aqui até ele estar morto. Escutaram? Teremos mais uma batalha agora no furtivo. Porque senão vai ser tenso se eles verem a gente. Vou ativar meu modo detetive. E pegar aquele grandão ali primeiro que está isolado ali em cima. Ele fica em locais aleatórios. Então não tem como bolar uma estratégia exatamente. Vamos atacá-lo normalmente. E fica só desviando dos ataques dele. Assim ele morre mais rápido. E não vai dar tanto trabalho para a gente. Pronto. Um já era. Agora eu vou subir em algum canto qualquer. Porque vai vir gente. Ele me viu? Ele me viu. Olha só. Faço ideia de como ele me achou. Mas beleza. Deixa eu já ativar meu modo detetive. E buscar outras pessoas por aqui. Eles estão bastante espalhados. Vou pegar esse cara que me achou aqui. Deixa pra lá. Esse cara pagou. Ih, já me achou. Vou arriscar um pouco aqui. Joguei logo uma batarangue na cabeça dele. Agora eu vou ficar aqui escondido esperando aquele ali. Só apertei triângulo. As distâncias ainda deu pra pegar ele. Eu me arrisquei bastante. Mas beleza. Eu vou tentar pegar agora aquele ali. Nessa direção aqui. Ele me achou. Tem mais gente vindo. Deixa eu fugir daqui. É difícil. Porque quando a gente elimina um carinha. Já vem outros pra próxima. E aí eles já saem da posição planejada do nosso ataque. Vou pegar esse aqui isolado. Beleza. Vocês estão vendo essa escadinha aqui? Nessa escadinha tem um troféu do Charada. Vou pegá-lo. Só a gente descer. Vamos descer tudo. E virar aqui na direita. Tem essa entradinha que dá pra pegar o troféu do Charada. Que tá bem aqui. Vou mostrar no mapa a localização. Sei que não vai ajudar muito. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Pra você saber exatamente onde tá. É um pouquinho complicado. Mas tá no meio dessa batalha. No caso ó. Tá vendo que tem essas quatro escadas aqui ó. De todo canto. É só ir descendo elas. Deixa eu ver onde tem mais inimigo. É porque eu tô andando assim com o modo detetive. E aí fica difícil saber onde estão as coisas né. Vou tentar pegar esse carinha aqui. Consegui. E agora eu vou pegar aqueles três que estão ali. No meio. Eu deixei eles por último. Porque tem um mecanismo ali que atrapalha bastante. Se não tem problema. Com um sintetizador de voz posso afastar os capangas que vigiam o elevador. Fiquem calmos. Isso vai passar. E aqui eu vou fazer o seguinte ó. Tem duas máquinas. A gente só pode desativar uma. Certo? Então vamos usar o nosso hackeador. Da alerquina mesmo. Da alerquina não. No caso. É meio arriscado isso que eu vou fazer. Mas eu vou usar esse invasor remoto. Vamos desativar essa máquina. Só uma delas. E agora eu vou usar a minha fumacinha. Para tentar pegar os três de surpresa. Vamos ver se dá. Deu. E agora eu vou quebrar essa máquina aqui. A outra vai voltar em quatro segundos. Acharam-me. Deixa eu ir embora daqui. Antes que eu perca toda a minha vida. Ela me encontrou essa máquina. Agora eu vou tentar pegá-la de costa. Deu. Conseguimos eliminar todos os inimigos. Vamos vir para cá agora usando esse dispositivo aqui ó. Com a voz da alerquina. Entrar aqui. E usar o elevador. Já já que a gente vai usar isso. Vamos descer bastante. Daqui a pouco a gente tem que virar. Para trás. Porque o Coringa vai aparecer. Enquanto ele não aparece. O elevador não para de descer. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ainda não. Ficar girando a câmera. Aí apareceu. Ah, lembranças. Você, eu e uma ala cheia de assassinos psicóticos. Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Ah, qual é? Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade. Você me matou. Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente. Me viu sufocar com minha última risada. Então, depois de me matar, você disse que dividiria comigo. Você não podia admitir que eu ganhei, né? Nem para me dar um presente de despedida. Mas agora que estou aqui dentro... Nós dois sabemos a verdade. É, você me matou antes. E essa noite, farei você repetir o feito. Beleza, só vamos esperar chegar agora. Para quem não sabe... Ah, ele desapareceu. No primeiro jogo, o Coringa estava nisso aqui, ó. Não sei se isso é uma maca, não sei o nome disso. E a gente estava levando ele para o asilo. Vamos pegar esse carinha aqui, apertando bolinha XX na direção do carro. Depois, ele deu esse triângulo para finalizá-lo. Vamos usar o negócio da Lerquina agora, a voz dela, para abrir isso aqui, ó. Vamos pegar esses carinhas aqui no múltiplo. Isso aqui a gente elimina vários de uma vez só. Esses carinhas do escudo que são bem chatos. Beleza, conseguimos eliminar vários. Deixa eu já pegar esse grandão aqui. E o cara interrompeu o meu combo. Beleza. Olha lá. O ruim é que às vezes a tela não colabora, a gente não está vendo todos. Eliminei os três. Não, só dois. Prontinho. Vamos interroga-lo. Vamos interroga-lo. Conseguimos um troféu. Vingança da Irmandade. Boa ideia. Estou trancando o prédio. Ninguém sai até que encontremos os infectados. Ela entrou sem alarme, sem aviso. Há algo errado com o reconhecimento de voz. Talvez. Não parece ter havido invasão. Se eles ainda estão aqui, o software de reconhecimento facial irá achá-los. Peguei eles. Albert King está no cenário do Velho Oeste. Parece se equipar para um ataque. Levaram Pristina Bell para o cenário da Casa Assombrada. Arlequina deixou guardas armados para protegê-la. O Charisma está no palco. Não sei o que ele está planejando. Beleza. A partir daqui, olha só o que a gente vai fazer. Para pegar um troféuzinho do Charada, vamos pegar o nosso batarangue de controle remoto. Vamos mirar ele aqui para cima, onde está pegando a energia ali, está vendo? Vamos fazer ele encostar naquela energia. Vocês podem desacelerar também se quiser. Com o L2 aqui, olha só segurar o L2. Que ele vai bem mais lento. A gente vai entrar por essa janelinha aqui, olha. Com ele pegando energia assim, com ele pegando choquinho. E a partir daqui, a gente vai fazer ele bater aqui, olha. Conseguimos. Agora vamos entrar ali onde abriu. Aqui. E vamos pegar o nosso troféu do Charada, que está logo aqui à frente. Vou mostrar no mapa. A gente acabou de abrir essa portinha. Pegamos. E aqui em cima também tem um. Que a gente vai pegar. Vamos acertar o batarangue normal. Opa, apertei, botou errado. O normalzinho aqui, olha. Nesse daqui. No de cima. No outro de cima. E agora no de baixo. Prontinho. E conseguimos o nosso troféu do Charada novamente. E é isso aí. Aqui eu vou deixando o vídeo. A gente continua no próximo. Porque já está muito longo já. Vou mostrar a porcentagem de troféus. Estamos no geral com 14%, sendo que na história do Platina, ou melhor, para o Platina a gente está com 28%. Os últimos troféus que nós conseguimos foi Criatura da Noite e Vingança da Irmandade. Beleza? São esses os troféus que nós conseguimos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like maroto, porque isso me ajuda demais mesmo. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de platinar. Isso vai me ajudar demais mesmo. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.